É de mau gosto mesmo, o pai paga veneno Do trabalho ao inferno pra tirar o seu sustento E a mãe solteira, desesperada, desempregada Fazendo docinho, vende até na madrugada Aquele moleque lá na escola Fazendo teste de QI, pensando em jogar bola Menina novinha, uns 13 anos Vai pro baile, se entrega, usa droga Momentos insanos, poucos pensam nos danos De se entregar pra vida que a mídia enganadora pretende nos dar Nós somos poucos, infelizmente E os vermes manipuladores não entram em nossas mentes Somos doentes de ira e insatisfação Procurando algum remédio que nos traga coesão Adeus, mundo, cão O rap me blindou, você não parte mais meu coração Nos quatro cantos do planeta, sujeitos não tem assunto É uma mistura de trabalho com um monte de vagabundo Estranho por aqui, já se tornou normal O seu dia ficou cinza na cidade, zero grau Enquanto isso eu canto o que eu devo cantar Porque me sinto perdida, sempre no mesmo lugar Enquanto isso eu canto o que eu devo cantar Porque me sinto perdida, sempre no mesmo lugar Idade da pedra até o mundo atual O humano se esqueceu que também é um animal E no final da nossa alma, o que será? Aposto que no paraíso não tem celular Como será? Vocês sem redes sociais Andarão sozinhos porque conversar não sabem mais Um brinde aos amigos que se encontram pra descontrair Na uma roda ouvindo um som deixando a ideia fluir Contando histórias, compartilhando a caminhada Quem não tem um bom amigo leva a vida amargurada Eu não sou nada, mas queria mudar o mundo Eu sei que muita gente também pensa nesse assunto O difícil é saber por onde começar Se deseja mudança, se molde, busque mudar Se veja refletido em cada rosto Que olhar o amor vai fazer desse mundo um bom lugar Nos quatro cantos do planeta, sujeitos não tem assunto É uma mistura de trabalho com um monte de vagabundo Estranho por aqui, já se tornou normal O seu dia ficou cinza na cidade, zero grau Enquanto isso eu canto o que eu devo cantar Porque me sinto perdida, sempre no mesmo lugar É barato, fofoca, custa caro, irmão, não vá de embalo Na minha rima te separo, me preparo Num ataque, disparo nesse meu verso Não entenda meu sotaque, vem de outro universo Atravesso minhas rimas nessa linha imaginária O papel é tua barriga e a caneta é solitária Meu sussurro é um grito, sente o peso da pancada Possuo sete chaves pra essa sua mente fechada O pensamento é rápido, mas dá pra acompanhar Quem vai te dizer o que pode ou não pensar? Quem vai te mostrar como se deve viver? Quem poderia fazer isso além de você? Se a mente é sua, também tá seu comando Não deixe a sua ideia, rede globo controlando Não fique moscando em cima do muro Você nasce com inteligência, mas aprende a viver burro Eu grito no teu ouvido, você escuta um sussurro Desculpa meu chegado, mas com a barriga eu não empurro Tu vê o pivete no sinaleiro pedindo dinheiro com cara de dó Você se pergunta com cara de bunda Será que é pra maconha, pra craque ou pô? E o menino não teve família, ele se humilha pedindo esmola Queria um futuro longe da droga, poder estudar em alguma escola Teu olhar cheio de preconceito gerado por uma sociedade imunda Educação nunca teve valor, só tem valor pra quem balança a bunda